E aí, galerinha do casal? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Diário do Casal Gamer. Aqui quem fala é o Vitor. E aqui é a Fernanda. E estamos aqui pra gravar mais um vídeo de Roblox pra vocês. E o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer o avatar do Miranha no Roblox. Sabe o Miranha? Então, saiu um filme novo dele, tá super hypado, então a gente vai aproveitar e vai fazer o avatar dele. Quer que a gente faça uma versão grátis? Arrebenta esse botão de tanto da like. Chuva de likes, chuva de likes. Se esse vídeo for bem, a gente faz a versão grátis. Mas antes, eu peço pra vocês, então, deixarem o like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Então, estou aqui no meu avatar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar esse avatar aqui de Árvore de Natal. Então, eu vou já aqui em Personagens Comprados. E vou direto no Boy já, porque eu já tiro todos os itens de uma vez. Aqui tá o avatar do Hulk, mas não é do Hulk que a gente quer. A gente quer do Miranha. Gente, tá até rasgadinha a roupa ali. É do Hulk mesmo, tá vendo? Então, vamos voltar ele aqui pra cor de pele do Miranha, que é esta aqui. E vamos pra loja de avatar. Aqui na loja de avatar, você vai pesquisar por Spider. Só Spider, porque você vai achar umas roupas melhores. Então, dá entra. Aí, ele vai aparecer vários itens de aranha. Vai descer na página, que depois, daqui a um tempo, vai aparecer as roupas. Nossa, tem até uma aranha cor de rosa. Já achamos algumas roupas do Miranha. O Miranha que a gente vai fazer é aquela versão nova do filme, que é o do Tom Rowland. Tom Rowland. No Way Home. No Way Home. No Way Home. Se eu não me engano, é este aqui, ó. Então, vamos pegar ela. Mas aí, você pode escolher a versão do Miranha que você quiser. Tem a versão clássica. O que não falta é a versão de Homem-Aranha, né? É, então vamos pegar a da calça aqui, vamos ver como fica. Olha, Super Miranha. Vamos comprar, comprar agora. E já vamos equipar. Beleza, precisamos também de camisa, não pode ser calça só. E aí, vamos pegar a camisa do mesmo vendedor. Sempre pega a do mesmo vendedor, porque mesmo que pareça igualzinha, sempre dá uma diferencinha no tom. Então, vamos experimentar essa aqui. Nossa, Super Miranha. Então, vamos comprar aqui. Comprar agora. Já vamos equipar. Aqui, uma coisa importante, é você pode ver que as mãos deles não estão cobertas. Então, vamos pintar a mão. Então, você vai aqui, ó. Corpo, tom de pele, avançado. E aí, vamos no braço esquerdo. A mão dele, pelo que eu tô vendo aqui, é vermelha. Então, vamos procurar. Mas não é um vermelho muito forte. Eu acho que vai ser mais esse aqui, ó. Esse aqui, acho que ficou muito vermelho. Apesar de ser vermelha, o braço aqui tá azul. Então, vamos pegar um azul, mas o certinho mesmo seria vermelho, pela foto que estou acompanhando. Na verdade, tipo assim, é vermelho, mas tem um pequeno detalhe azul, tá vendo? É. É muito difícil. Ó, pessoal, eu tô em dúvida entre esse azul escuro aqui, azul marinho, e esse vermelho. Como nenhuma das duas ficou 100%, eu vou colocar, então, esse vermelho, porque é o que ele usa mesmo. Mas vocês podem deixar a mão livre também, se vocês quiserem. Ou se vocês forem fazer o avatar quadrado, nem vai aparecer a mão. Então, não faz muita diferença. Agora, vamos fazer o outro braço. E também é importante você fazer a cabeça, porque a máscara oficial do Homem-Aranha foi dada uma vez num evento, e depois foi tirada. Então, não tem. A gente vai ter que fazer a máscara. Às vezes, algumas máscaras podem aparecer algum trechinho aqui do rosto. Então, já pinta a cabeça de vermelho pra não ter erro. É, e não pode aparecer a identidade. A idade secreta. Ninguém pode saber que ele é o... Opa, quase que eu contei quem era mirando. Então, beleza. Vamos voltar pra loja de avatar. Agora, aqui na loja de avatar, vocês vão pesquisar por eyes, que seriam olhos em inglês. Eu vou pesquisar o olho primeiro, e depois eu vou pesquisar a máscara. Vocês vão entender por quê. Eyes. Ó, esse aqui já é um deles. Ó, escolhi três aqui. Vamos ver qual que vai ficar melhor com miranha. Esse aqui. O bom, que como a gente já tá com o rosto vermelho, já dá pra gente ter uma noção de como vai ficar. Não liga pra esse olhinho que tá aparecendo aqui, porque, na verdade, a gente vai colocar um capuz, então não vai aparecer. Ah, sim. Então, um é esse, o outro é esse aqui, porque, na verdade, ele usa um olho bem olho, assim, mas não tem. Esse aqui eu acho que tá muito redondo. Tá, o Homem-Aranha é maluquinho. É, então esse aqui não. E esse aqui, que seria, acho que, o mais parecido com o olho dele. Só que esse aqui, ele vai ficar bem pra baixo. É, também achei feio. Então, provavelmente vai ser o outro mesmo. Então, vamos comprar esse aqui, tá mais barato também, por 15 Robux. Vamos comprar. Comprar agora. Na hora, eu achei estranho, mas eu já estou acostumando com a mão vermelha. Pra mim, já tá normal de boinha. Beleza. Vamos pro próximo item. O próximo item é a máscara do Homem-Aranha. Então, a gente vai pesquisar aqui por mask. Como eu disse, não vai ter a máscara oficial do Homem-Aranha, porque foi de um evento e depois eles não disponibilizaram de novo, pelo menos até o momento que a gente tá gravando esse vídeo. Então, vamos tentar criar uma aqui. Então, vamos pesquisar alguma. Escolhi quatro opções aqui. Vamos ver qual que vai ficar melhor. Essa aqui, ela fica toda granulada. Eu escolhi porque, na verdade, a máscara do Homem-Aranha, ela não é lisa. Ela tem uns riscos. Então, essa aqui vai dar uma simulada. Vamos ver como fica. Tá vendo? Fica tipo uns risquinhos. Entendi. Cabeça de lava. É, então. Por enquanto, é esta. Vamos ver a próxima. Tem essa aqui, é de ninja. Essa aqui, de ninja, o problema é os olhos que aparecem. É. Então, talvez... Ah, o outro olho vai ficar mais pra baixo ainda. Teria que ser aquele olho circular grandão. Então, essa aqui meio que a gente já elimina. Tem esta. Também não. Todo mundo vai descobrir a identidade do Homem-Aranha. Essa boquinha. E tem esta aqui, que, na verdade, é só uma cabeça pintada de vermelho. Só que essa aqui, eu acho que ela vai cobrir o olho. Então, por eliminação, esta aqui vai ser a minha cabeça do Miranha. Ah, ficou legal a textura, né? Ficou, deu uma textura. Mas e essa boquinha? Vai ter que ficar. Então, eu vou trocar o rosto. Talvez resolva o problema dessa boca. Vamos ver. Vamos comprar. Comprar agora. E vamos equipar. Beleza. Vamos pro próximo item. Então, o próximo item aqui vai ser um rosto. Eu vou tentar procurar o rosto aqui, que tem a boca mais discreta, pra tentar sumir ali na máscara do Homem-Aranha. Então, vamos escolher algumas aqui. Eu escolhi umas duas aqui, bem discretas. Vamos ver qual que fica melhor. Tem que ver se esse olho não vai aparecer. Vamos experimentar. Ó, essa aqui. Praticamente sumiu. Vamos ver a outra. Sumiu também. Também. Então, como essa aqui é mais barata, vamos economizar, crianças. Vamos comprar de 40 Robux. E vamos equipar aqui. Talvez aqui apareça um pouco, porque aqui tá maiorzinho, né? Lá fica meio diminui o personagem. Não. Praticamente sumiu. É. Então, vamos pro próximo item. Lembrando que se você quiser dar uma economizada aqui, praticamente tá o Homem-Aranha feito. Tá. Mas como eu vou fazer aquele do filme, que ele tem as garras de aranha, então vamos lá. Homem-Aranha rico. É, o Homem-Aranha patrocinado pelo Tony Stark. Sim. Então, na verdade, o que eu preciso ver agora? Eu vou vir aqui, ó. Em acessórios, costas, e vou procurar por ARMYs, que seria abraço. Não confundir com os fãs do BTS. Aqui já tem algumas opções, vamos testá-las. Ó, igual a do filme não vai ter, eu escolhi quatro opções aqui. Vamos experimentar qual que fica melhor. Nossa. Essa aqui custa 2 mil Robux, mas tá muito legal. Mas vamos experimentar. Tá bem legal, só que elas são várias garras. É. A do filme, ela é dourada e quatro garras só. Então, por enquanto, essa aqui, ela tá bonita, mas tá muito cara. Eu vou ver as outras. Essa aqui. Essa aqui tá menos parecida que a outra, mas como a outra também não tá muito igual, e a outra é muito cara. É muito cara. Pela diferença do preço, por enquanto, essa tá ganhando. Essa aqui. Nossa. Essa aqui, acho que já tá bem parecida com a do filme. Tirando essas faquinhas. Ah, apesar que... Ah, tem umas pontas. Tem umas pontas, mas tipo assim. Se fosse dourada e um pouquinho menor, ia ficar igualzinha. Mas, por enquanto, essa aqui, acho que tá ganhando. Tá bem? Vamos ver 3D. É. É, então, no filme, é tipo assim, as garrinhas da própria aranha mesmo. Não são faquinhas. Mas essa tá mais parecida mesmo. E, por último, essa aqui. Que isso aqui é tipo mais tentáculos. Não seriam bem garras. Mas vamos ver como que fica com a roupa. Ficou boa também, assim, vendo de frente. Mas eu acho que a outra ainda tá mais parecida. É, é que essa é mais... Aquela lá é máquina, né? Aquela... Essa daí é mais, tipo, natural. Então, acho que vai ser essa aqui. Vamos comprar. E vamos equipar aqui. Beleza. Praticamente acabou. Mas eu gosto de dar aquele... Aquele toque do chefe. Aquele temperinho, sabe? Que o cara joga o sal aqui de cima. É aquele. Então, vamos voltar na loja de Avatar. E vamos pesquisar de novo por Spider. Não vou pegar um pet, tá? Porque o Homem-Aranha não tem pet. Mas eu vou pesquisar alguma teia. Ah, pega pet. Não. Você pode pesquisar por web também. Que é teia em inglês. Vamos ver o web, o que tem. Ó, eu escolhi esta aqui. Mas eu não vou experimentar pra vocês. Porque vocês vão ter que esperar até o final do vídeo. Então, eu vou comprar. E aí? Estão curiosos pra ver como ficou o nosso Miranha? Vamos fazer o Miranha escalar aqui. E aí? Vamos dar o zoom out e ver o nosso Miranha. Olha que bonito que ele tá. A máscara me surpreendeu muito. Olha que a textura que deu, tá vendo? É. A hora que o Victor abriu o item, eu falei Nossa, o que que este acha de tem feio? Mas ficou muito surpreendente. Ficou muito bom. E aí, pessoal? Vocês gostaram? Lembrando que se esse vídeo for muito bem, eu vou fazer uma versão grátis pra vocês. Então, chuva de likes. Chuva de likes. Bem, pessoal. Vamos ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que tá assistindo, fica o convite pra se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Música